Hey hey pessoal, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao estúdio e ao canal e a rostita hoje está toda montada no lencinho, na roupa confortável porque vamos fazer uma mega organização e limpeza neste estúdio e vocês veem comigo porque eu sei que vocês gostam deste tipo de vlogs de limpezas e arrumações, eu fiz um em 2019, no final de 2019 e vocês amaram portanto aqui estou eu novamente para vos dar aquilo que vocês querem porque eu sei que vocês gostaram imenso desse vídeo e acreditem, até pode parecer que está minimamente arrumado mas quando eu vos mostrar toda a outra parte que vocês normalmente não veem vocês vão ficar assim roxinha, como assim? portanto, bora pôr mãos à obra e se vocês ainda não subscrevem ao canal como assim? Está na hora, não é pessoal? portanto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo é gratuito e para onde ser gratuito apoio aqui o trabalho da roxita e deixem obviamente o vosso grande gosto se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal para mim é super importante ter o vosso feedback para perceber se volto ou não a fazer este tipo de vlogs portanto, bora lá começar vou começar a fazer assim uma tour rápida de como é que está o estado atual do estúdio para depois fazermos um antes e depois calha sempre bem como vocês podem ver, as coisas nem parecem assim tão desarrumadas assim, superficialmente hello! e aqui temos tudo mais ou menos ok aquilo que eu quero fazer aqui é basicamente tirar estas tralhas daqui arrumar gavetas porque eu tinha feito um vídeo sobre Marie Kondo a arrumar tudo isto mas isso foi já há uns meses atrás e portanto a bagunça voltou novamente aqui às gavetas e aqui tem esta parte toda para organizar tem coisas para devolver, coisas para deitar fora plantinhas para substituir e aqui nesta parede eu preciso de arranjar um produto de limpeza para retirar esta mancha eu já tentei por duas ou três vezes limpar a parede e não consigo mas felizmente aconselharam-me um produto que acho que vai ajudar a resolver a situação e aqui é mais ou menos isso, não é nada muito problemático aqui atrás é que nós temos que organizar as coisas melhor porquê? porque aqui é a zona de gravações mas também é uma zona onde eu normalmente tenho a Inês a trabalhar comigo nas peças e nas fotografias de produto eu já mandei vir mesmo uma box para fazer fotografias de produto mas até lá temos que nos arranjar com o que temos por isso esta parte também precisa ser organizada e o pior está para vir pessoal que está aqui esta casa de banho hello é mais utilizada para arrumos neste momento do que propriamente para ir à casa de banho como vocês podem ver e temos um sótão também lá em cima eu vou talvez começar aqui por baixo por limpar estas caixas perceber o que é que há dentro destas caixas coisas que são para armazenar coisas que são para ir fora coisas que são para dar aqui estes armários a mesma coisa as gavetinhas ali e depois vou começar então a atacar esta parte porque aqui é uma seleção de coisas que eu já sei que é para colocar lá em cima e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já temos a casa de banho toda limpinha Pessoal, está tudo já organizado Aqui, entretanto Também já fiz aqui uma mega Limpeza, estive a retirar Coisas que estavam aqui arrumadas Que eu nem sabia que existiam Estive a organizar estas caixas Esta, por exemplo, tem aqui este plástico a mais Mas esta, por exemplo, tem todos os materiais Que nós utilizamos para fazer fotografias de produto Tem glitters Tem estrelinhas Tem estes dos coraçõezinhos Super cola Enfim, tudo o que é coisas relacionadas com a marca Está aqui E coisas que nós normalmente precisamos para as sessões fotográficas Cada vez que fizemos fotografias de produto E, por exemplo, aqui deste lado também Já estive a organizar aqui As peças do expositor E também vou colocar o expositor aqui Porque nos dá jeito para as fotografias Aqui coloquei coisas um bocadinho random Coisinhas de desafios Caixinhas de luzes Decorações que normalmente utilizo Aqui tenho as minhas duas máquinas de costura E uma bolsinha com as coisinhas da máquina E esta ainda está vazia Esta aqui também tem produtos de artes E linhas também da máquina Que eu decidi juntar E esta, por exemplo, também já tem aqui Produtos de cabelo que eu utilizo Quando estou aqui no estúdio Para dar um jeitinho Aquela placa mais pequenininha Lacas Fixadores Enfim Esse tipo de coisas Para eu também não andar sempre De lá para cá com as coisas lá de casa E depois temos aqui uma caixa E temos vários fundos E isso é que eu estou a tentar perceber Onde é que os vou colocar ainda Que são estes aqui que nós utilizamos as fotografias Aqui temos várias coisas espalhadas Como vocês podem ver E aqui temos muita coisa que é lixo Esta caixa São caixas com produtos Que eu vou recebendo Portanto vou colocando esta caixa da NYX Que é muito fixe para isso E isto aqui maioritariamente é lixo Coisas que eu já selecionei que são mesmo lixo E vou continuar então Aqui neste cantinho Visto que já consegui Arrumar a casa do banho toda Vou tentar então Fazer já a seleção das coisas Aqui deste espaço Limpar tudo aqui muito bem E depois ver o que é que sobra O que é que é para o lixo O que é que é para armazenar lá em cima E como vocês podem ver Ainda temos muita coisa Porque eu literalmente tirei Tudo o que estava ali na confusão E pus cá para fora Já para limpar aquele cantinho E ficar despachado Bem pessoal Estes foram os progressos de hoje Já temos aqui tudo limpinho e arrumado Aliás Até vou encostar aqui a cadeirinha Está aqui só a ficha Para ficar levantadinha Porque estive a aspirar o chão Mas já consegui organizar este móvel todo Bem pessoal Estes foram os progressos de hoje Já temos aqui tudo limpinho e arrumado Aliás Até vou encostar aqui a cadeirinha Está aqui só a ficha Para ficar levantadinha Porque estive a aspirar o chão Mas já consegui organizar este móvel todo Todos os cubos e todas as caixas estão organizadas E eu sei exatamente o que é que é o quê O que é um ótimo sinal já E acreditem Há muita coisa aqui Pô, vocês achavam que já dava tudo, não é? Não Há muita coisa aqui para organizar Estou a usar esta caixa por exemplo Para guardar livros e coisas que eu não quero que estejam visíveis Para arrumar no sótão Há aqui muita coisa que eu ainda preciso dar uma volta O aspirador, o esfregão, estas coisas todas Mas aqui este lado já está E a casa de banho também Estou ali só umas coisas em cima Que é para colocar lá em cima No sótão, novamente Mas eu vou mesmo deixar as coisas assim Por agora Porque a minha ideia é vir amanhã cedo E terminar de arrumar e limpar tudo Ora, muito bom dia pessoal São agora oito e meia da manhã Eu vim bem cedinho para cá Para terminar de limpar e arrumar tudo Porque eu depois tenho um compromisso à tarde E portanto queria despachar tudo E depois ir a casa, tomar banho Arranjar-me com calma Por isso, vamos ver se conseguimos Durante esta manhã despachar tudo isto Porque sim, ainda nos falta muito Pessoal, grande avanço Sério, estou morta Mas já conseguimos avançar bastante Temos aqui esta área Praticamente toda limpinha Já, eu já aspirei Fui buscar este tapete Que eu tinha no... Lá em cima no sótão Para colocar aqui neste lado Para ficar mais confortável Porque eu tinha aquele muito pequenino aqui E já tinha a ideia de trazer este para baixo Na altura quando eu fiz as alterações Tirei-o daqui Mas principalmente agora no inverno Que fica mais fresco aqui no estúdio Eu vou voltar a colocá-la aqui Acho que fica bem com os elementos todos aqui deste lado Esta estante já está completamente despachada Já está tudo organizado Temos ali caixas com produtos para fotografar Que ainda não... Vós ainda não viram Temos aqui estas duas caixas Com artigos de artes and crafts Diria, para as fotografias e assim E ali produtos de cabelo Nas de baixo são coisas que eu não utilizo tanto Mas que dão jeito na mesma estarem por aqui Por exemplo, luzes Pequenos próprios para colocar Atrás dos vídeos As luzinhas, como já vos disse Máquina de cozer Aqui temos então Já consegui juntar todos os componentes Do expositor Porque nós utilizamos muito para as fotografias e assim Portanto, ficam aqui para ser mais conveniente E este móvel também Levou aqui uma limpeza gigante Ele estava muito desorganizado E agora já está tudo no sítio Ele agora está muito vaziozinho aqui Porque normalmente eu coloco os recebidos assim por secções E vai sendo mais fácil para mim Porque quando chega ao ponto de estar cheio Eu começo a escoar perduto Portanto, normalmente é essa a minha tática E aqui deste lado tenho mais equipamentos Digitais, diria Coisas que eu utilizo no meu trabalho Aqui estão as caixinhas todas Do meu Mac, do iPad Essas coisas todas Aqui são caixas também de organização de equipamento Aqui também Aqui tenho vários tecidos Organizados E aqui por baixo temos vários cenários E coisas que nós também utilizamos em fotografia Tenho aqui também este candeeiro Que não sei se vocês recordam da história dele Mas ele estava em minha casa Ele se partiu Eu entretanto comprei um novo Porque gosto imenso dele E ando meio que a tentar aquele resulte aqui no estúdio Mas ele está sempre a cair Portanto, vou ver o que é que vou decidir fazer com ele Temos aqui a poltrona amarela Que já é icónica aqui no meu espaço E pronto E vou pôr o tapete Vou perceber se vou mudar aqui alguma coisa Para aquele lado Mas como já despachámos aqui praticamente Este lá está praticamente tudo pessoal Estou muito satisfeita Também já pus umas coisas lá em cima no sótão Ainda estão ali umas coisinhas em cima daquele móvel Mas também vou pôr lá em cima Que nem sempre é fácil Porque ainda por cima sou só uma E aquele escalote é um bocadinho perigoso Então eu tento levar as coisas com calma E eu quero pegar neste equipamento todo E também tenho este rolo gigante para pôr lá No sótão que nós tirámos no outro dia E depois começar a atacar aqui este lado Se bem que, digo-vos já Que eu já fui ao lixo Já deitei muita coisa fora Havia aqui imensos sacos Com coisas antigas Maquilhagem que estava já fora do prazo Coisas que já não dava mesmo para aproveitar Foi deitar tudo fora E agora temos praticamente coisas Que são apenas para arrumar Aliás, este saco também tem aqui lixo Mas eu vou com este saquinho ao lixo Deito fora e depois trago vazio Para não estar a utilizar tantos sacos de plástico Também para pôr as coisas E pronto Bora lá para esta carpete no sítio Este tapete E depois avançar com o resto Sintam só estas gavetinhas Todas limpinhas e arrumadas A sério, precisava mesmo Aqui de um upgrade E sim, estes livros Quando vocês mexem a gaveta Eles mexem um bocadinho É por isso que estava fora do sítio Mas está tudo organizado Como vocês conseguem ver Tudo direitinho E aqui é que já está mesmo Tudo super arrumadinho E pronto Mesa também já está limpa Com o pano Que eu estive aqui a limpar tudo E só estão aqui Umas coisinhas desarrumadas Que são naturais Que é o telemóvel a carregar O carregador também Da câmera E esta medicação É que tenho que tirar daqui Umas coisinhas Que estão aqui meio perdidas Mas que eu também vou já organizar Mas está a ser Uma limpeza E tanto Estou desejosa de acabar Sério Parece que nunca mais acaba Já são 11 horas Para vocês terem noção São o quê? Deixa eu ver aqui No meu computador Já estou nisto Há tanto tempo pessoal Que eu quero mesmo Estipular 25 minutos No máximo Porque tudo o que era Coisas mais difíceis de arrumar Porque a gaveta E assim já está tudo Portanto Vai ser mais o geral Que está aqui Em 25 minutos Eu tenho que ter tudo arrumado Porque depois eu tenho compromissos E não me quero atrasar Portanto Vamos lá Temporiza do oposto E vamos dar-se à carga Chegamos finalmente Ao nosso fim de semana E cá estou eu novamente Aqui no estúdio Para terminar as coisas E eu quero muito Organizar ali o sótão Muito rapidamente Eu também não tenho muito tempo Porque eu hoje de manhã Estive na prova de um vestido Uma das minhas minhas amigas Porque eu vou ser praticamente Do casamento dela Fui almoçar com ela E agora estou de regresso E tenho mais ou menos Uma horinha No máximo Para conseguir terminar tudo Porque depois a seguir Também vamos A casa do irmão do Tommy Como já tínhamos combinado E portanto Vamos precisar de sair daqui a uma hora Portanto Vou tentar maximizar o meu tempo E tentar terminar tudo isto Que é para também terminar este vídeo E mostrar-vos então O resultado final Das limpezas Que eu estou desde já muito orgulhosa Acreditem Foi aqui uma batalha Mas consegui organizar E limpar tudo Praticamente Agora vai ser mais arrumar As coisas lá em cima no sótão E vou aproveitar Para partilhar com vocês o sótão Porque eu acho que vocês não conhecem E não é que consegui pôr aqui Aquele rolo gigante É verdade pessoal Consegui trazer tudo cá para cima Estou muito orgulhosa E vou então mostrar-vos O meu sótãozinho É uma coisa muito simples Muito básica Como vocês podem ver É um sótão O sótão é assim bem baixinho Como vocês podem ver Eu tenho aqui esta relzinha Já mesmo para me poder sentar aqui Para não estar a sujar a roupa Mas pronto Estive a armazenar tudo ali Para este canto Basicamente Caixas de máquinas Que têm garantia ainda Quadros Que eu não estou a utilizar No momento Caixas móveis Até eu estou a utilizar Esta estante Que neste momento Não estou a utilizar lá em baixo Para armazenar em cada bloco Algumas coisas Tenho aqui tripés Guarda-sol Capas E bolsas de transporte Os tripés Neste momento Tenho aqui o expositor Também da marca Enfim Tenho aqui várias coisas Que não me dão jeito E lá em baixo Simplesmente é isso Coisas que normalmente Nós até queremos arranjar Um espaço para guardar Porque não estamos a utilizar A dar uso E eu felizmente Tenho este cantinho aqui Para fazer isso Que é top Ora aqui está o nosso estúdio Todo limpinho e arrumado Vejam só Aquela parede ainda precisa ali De um produtinho Que eu não consegui mesmo Retirar a mancha Com o produto Que me aconselharam Portanto vou ter Que tentar novamente Mas é assim que está O estado geral Do nosso estúdio Tudo muito organizadinho E muito limpinho Que me deixa muito feliz Como vocês podem ver Vão aqui ainda está Um bocadinho molhado Portanto Outro saltinho E aqui está A visão geral Por dentro Aqui desta zona Esta caixa está aqui Porque eu ainda preciso Organizar algumas coisas Que estão aqui dentro Que são basicamente recebidos Portanto tenho que dividir Para giveaways E para também perceber O que é que vou fazer O resto dos produtos Porque depois também se estragam E não faz sentido Portanto aqui está tudo Arrumadinho Tudo tão limpinho Sério Estou muito muito contente Com o resultado final Casa bem também está arrumada Tenho aqui o aspirador dentro Só para ser mais prática E também esfregona E o balde Estas coisinhas todas O paninho que eu utilize É para limpar E é isso Está tudo organizado E aí Estou tão Tão feliz E orgulhosa De mim mesma Sério Foi uma jornada Mas valeu Muito a pena Eu fiz aqui Umas pequenas alterações Como por exemplo Colocar aqui este tapete Mais pequenino Em frente aos sofás Ficou super mimoso E dá-lhe aqui Uma vibe diferente Visto que agora Tenho aquele maiorzinho Lá atrás E eu até gosto de ver O contraste entre o preto e branco E estas palhinhas Assim este material De verga diria Mas ficou super mimoso Está super a minha onda Cancela aí aquela mancha Por favor Mas estou mesmo mesmo feliz Com o resultado final E é isso Missão cumprida E este foi o nosso vídeo de hoje Pessoal Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar esta jornada De limpezas E organização Aqui pelo estúdio Se vocês gostam Obviamente deste tipo de vídeos Não se esqueçam De deixar o vosso grande gosto Aí em baixo Subscrever no botãozinho vermelho Também para me ajudarem Aqui no canal E também para fazerem parte do clã E um grande grande beijinho Espero que esteja tudo bem E desse lado E vemo-nos no próximo vídeo Beijinhos Tchau